O que me importa é focar só na tua boca Precisa mostrar o cu É só focar a bunda Ela tá toda empinadinha Tá toda empinadinha Tá toda empinadinha Todos cabutas no chão Quero ver 1, 2, 3 e Desce Todos cabutas no chão Desce Todos cabutas no chão 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 Tá toda empinadinha Tá toda empinadinha Tá toda empinadinha Tá toda empinadinha Bota, bota, bota pra descer, que é o mano bem, bem Eu chego toda preparada, toda produzida, só cria original Não ligo pro teu corpo magrinha porra nenhuma O que me importa é focar só na tua boca Precisa mostrar o cu, é só focar a bunda Ela esta toda empinadinha Ela esta toda empinadinha Toda as tabunas no chão Quero ver Um, dois, três e desce Dois, desce, desce Toda as tabunas no chão Toda as tabunas no chão Toda a tabunas no chão Tá todo empinadinha, tá todo empinadinha, tá todo empinadinha, 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 tá todo empinadinha Bota, bota, bota pra descer Que o mano tem um belê